Você saiu do Fortaleza, veio para o Flamengo, quem foi o seu primeiro treinador no Flamengo? Meu primeiro treinador foi o finado Valdez Spinoza, foi ele que me trouxe Porque ele era treinador do Fortaleza É engraçado, ele me impediu e nem pôde me colocar para jogar, porque ele me impediu para me ser contratado como um reforço Só que, por exemplo, o Flamengo terminou 2005 com a dupla de zaga sem tomar gol, Fernando e Renato Silva Os caras brigaram para não cair, mas eu acho que os últimos jogos finais, os caras foram muito bem, livraram o Flamengo do rebaixamento Eu cheguei no Flamengo, mas no início não pude ter muita oportunidade, ele teve que iniciar com Fernando e Renato Silva Mas aí o pessoal foi dando brecha e eu fui conquistando meu espaço É lógico que com o Valdez Spinoza não chegou a dar tempo, porque ele não fez um bom estadual E aí ele acabou perdendo o cargo E aí acabou vindo o irmão de Osvaldo, que trabalhou até... Valdemar Lemos Valdemar Lemos, isso Valdemar veio, foi aí onde a gente fez uma grande campanha na Copa do Brasil Ele me colocou na maioria dos jogos Aí ficava revezando comigo o Renato Silva e o Fernando Isso foi em 2005 2006 nós ganhamos a Copa do Brasil Ah, foi em 2006 Não ganhamos a Copa do Brasil em cima do Vasco, isso O treinador era o Valdemar? Era o Valdemar Lemos Aí na final foi o Ney Franco, né? Ah, o Ney Franco Trocaram ele pra final, né? Exatamente Eu vi esses dois jogos no Maracanã Eu acho que teve até polêmica nessa troca aí Por conta que ele não estava querendo nem usar, eu acho Querendo usar o pessoal lá e uma pressão da torcida, da diretoria e enfim Você sempre foi muito querido pela nação Eu ainda me lembro como se fosse hoje, ele fala até nisso, né? O Valdemar teve um jogo contra o Guarani de Campinas Que era Fernando que ia jogar E a torcida foi lá e fez um protesto e não deixou o Fernando jogar esse jogo Então houve uma polêmica danada nessa época Eu cheguei até a ficar chateado, né? Porque eu queria jogar não por pressão da torcida ou pressão de diretoria Eu queria jogar por eu ter condição de jogar, né? Não por cobrança do torcedor Você é o melhor da posição É, aí não Eu cheguei até a falar com o Valdemar Ah, não vou querer jogar o jogo não Como é que eu vou jogar no lugar do cara Que quem está atirando é por pressão do pessoal aí Mas eu era contratado pelo clube Eu sou profissional, eu tive que jogar o jogo O Fernando acabou não indo Eu joguei o jogo lá contra o Guarani Mas assim, uma pressão enorme, gigante E foi bem, né? Ah, ficou bom, mas a gente ganhou 2x0 Até com certa tranquilidade, né? Poderia ter ganho até bem mais fácil Mas assim, fica complicado você entrar no lugar de um atleta Por causa de pressão do torcedor, de diretor Essas coisas assim, né? E aí você se firmou de vez ali Veio a final da Copa do Brasil Foi inclusive, se eu não me engano, a estreia do Renato Augusto No Flamengo O Kleber Leite pegou ele pela mão E entregou pro Ney Fran Falou assim, ó, escala o garoto Eu achei engraçado também que contrataram o Ney Franco, né? Aí quando o Ney Franco chegou no Flamengo Ele viu eu muito baixinho, né? Pra zagueiro Ele olhou pra meu tamanho Olhou assim Aí pediu pro preparador dele auxiliar, né? Bateu umas bolas lá pra ver se eu tinha impulsão Ver se eu cabiciava bem, né? Padinho dele Ele sem saber que meu forte era cabeceio, né? Ele não sabia que meu forte era cabecear, né? Então assim, aí ele fez esses testes lá Aí saltou dois metros de altura lá A gente deu umas cabeceadas legais Mas só que a gente foi pra uma pré-temporada em Manaus, né? Fomos pra uma pré-temporada em Manaus E aí lá ele não foi relacionado não pra jogar a final, né? Aí eu fiquei de fora do time titular Renato Augusto ganhou a posição nessa pré-temporada lá A Renato Augusto ganhou a posição Aí nós viemos pra jogar, né? Fizemos essa pré-temporada Só que antes de nós jogar a final, né? Da Copa do Brasil Da Copa do Brasil Nós tínhamos um jogo antes contra o próprio Vasco Pelo Brasileiro, né? No domingo Nós jogávamos no domingo No sábado ou no domingo Não lembro qual o dia Contra o Vasco Aí logo no meio de semana Copa do Brasil, final, né? Só que aí no jogo Contra o Vasco pelo Brasileiro Nós tomamos uma tamancada 3x0 Não vimos nem a cor da bola Aí eu sei que nós treinamos Três dias lá escondidos No Nindurubu Levaram até pro Nindurubu Esconderam o treino Aí ele levou aí E quem era a dupla de zaga desse Flamengo e Vasco? Era o Fernando e Renato Silva Eu acho que depois desse Flamengo e Vasco Caiu o Fernando Não, aí ele meteu um 3-5-2, né? Meteu um 3-5-2 Ah, deu de professor Pardal E inventou um 3-5-2 Colocou na equipe, né? Ah, rapaz Uma surpresa pro Vasco O Vasco veio pra final Achando que nós íamos jogar no 4-4-2, né? Sim E aí veio eu como terceiro zagueiro Aí botou o Fernando na sobra Renato Silva do outro lado Aí no primeiro jogo da final Nós metemos um 2-0 no Vasco Gol de Luizão e Obina, né? Sim Aí teve a expulsão do Valdir Papel? Não, aí já foi no segundo jogo, né? Foi no segundo? É, eu não pude jogar o segundo jogo Porque eu tomei o terceiro Nesse primeiro jogo Mas aí a gente já tinha feito Um placar de 2-0 Isso E no segundo jogo veio a expulsão do Valdir Papel com 15 minutos E facilitou muito mais ainda a nossa vida É Eu me lembro que alguém machucou pra entrada do Obina Foi um zagueiro, Renato Silva Foi o Renato Silva Renato Silva Aí ele passou pro 4-4-2 4-2 Foi justamente Foi obrigado Aí botou a Obina que foi o segundo gol Foi Nós estávamos ganhando de 1-0 Gol de Luizão Do Luizão que era o Renato Silva machucou Isso Tirou o Renato Silva Botou a Obina Obina fez o segundo gol Matamos o Clássico E golaço, né? Golaço, golaço Golaço Uma bola no escanteio Alguém tirou errado Ele pegou de... Pegou de... Ele bate pronto Foi de primeira Foi de primeira Lá no L Foi Golaço, golaço Golaço ali foi... Obina fazia gol contra o Vasco É, gostava, né? Gostava Gostava Eu lembro de um que ele fez Que ele machucou o joelho E chutou errado Cruzado De esquerda E machucou o joelho Ganhamos com aquele gol dele É